Olá, pessoal, tudo bem? Da última oportunidade que estivemos juntos, a gente falou da área pedagógica e hoje eu vou falar um pouco do marketing. Tem algumas ferramentas que são tanto pedagógicas quanto marketing. Por exemplo, a nossa ficha de avaliação. Tem todos os detalhes técnicos, porém, ela é uma forma de se comunicar com os pais. Então, quando o pai olha aquela ficha bonitinha, vendo a avaliação do filho dela, ela tem um aspecto de comunicação, de relacionamento ali, que ela é toda bonita e tem uma estrutura, além do aspecto pedagógico do desenvolvimento do filho. Outras coisas que são fundamentais dentro do nosso marketing é que, ao longo do ano inteiro, a gente trabalha com várias campanhas para te ajudar nas suas ações de voltas-aulas, de retenção e de tudo aquilo que você precisa para melhorar a sua comunicação com o seu aluno. Por exemplo, uma das ações que a gente fez esse ano, em 2016, foi o Mega Deuses, pensando nas Olimpíadas, onde nós temos vários deuses gregos aqui, várias figurinhas que os alunos ganham durante as suas frequências, durante a frequência de aula, desculpe, e cada um deles, por exemplo, ganhou o Afrodite, ela vem aqui e tem uma história a ser contada. A gente garante que esse aluno está aprendendo, ele está desenvolvendo valores e, acima de tudo, se divertindo. Então, o marketing é uma grande ligação de tudo isso que a gente faz dentro da área pedagógica, junto com o esclarecimento para os pais do que a gente faz bem feito. É isso.